Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e eu sou a professora Gisele Ramos. Na aula de hoje eu vou falar sobre adição e subtração de números inteiros. Mas antes de eu começar a explicar esse assunto, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai te avisar sobre os vídeos novos e também deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Então vamos agora entender como que a gente faz a adição e a subtração envolvendo números inteiros. Para isso existe uma regrinha, que eu já coloquei aqui, mas eu vou explicar conforme a gente for resolvendo os exemplos. Esses primeiros exemplos, da letra A até a letra E, são exemplos de adição. Então, nesse caso, você tem que simplesmente eliminar esses valores aqui dos parênteses, tirar os parênteses, repetir os valores sem os parênteses e desconsiderar o sinal de mais, porque esse sinal de mais, ele está aqui para indicar que você tem que juntar esses valores. Então, na letra A, por exemplo, eu tenho mais 4, mais menos 3, que é a mesma coisa que mais 4 com menos 3. Eu simplesmente posso ignorar esse sinal de mais aqui, tá? Então eu tenho mais 4 com menos 3. Mais 4 com menos 3, agora sim eu vou pensar na regrinha da adição e da subtração. Toda vez que eu tenho números com sinais iguais, eu tenho que manter o sinal e somar os valores. Quando eu tenho números com sinais diferentes, eu vou manter o sinal do número maior e vou subtrair os valores. Então, mais 4 e menos 3, eu vou manter o sinal de mais, tá? Eu tenho que repetir o sinal do número de maior valor absoluto. Eu vou comparar esses números sem os sinais. Então, entre 4 e 3, o 4 é maior. Então, eu vou repetir o sinal dele, que é o sinal de mais. E vou subtrair os valores. 4 menos 3, 1. Então, o resultado aqui deu mais 1. Agora, vamos para a letra B. Eu tenho menos 2 para somar com mais 10. Então, eu vou repetir menos 2, mais 10. Esse sinal de mais aqui do meio, ó, ele some. Agora, para eu fazer menos 2 com mais 10, também são sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, eu vou manter o sinal do maior. Entre 2 e 10, o maior é o 10. O 10 é positivo. Então, eu vou repetir o sinal de mais. E vou subtrair. Aí, eu posso inverter na hora de subtrair. 10 menos 2, 8. Agora, a letra C. Mais 10, mais, mais 15. Então, é a mesma coisa que mais 10, mais 15. Eu tenho dois números positivos. Os dois com sinais iguais. Então, eu vou manter o sinal deles. E vou somar os valores. 10 com 15, 25. Agora, na letra D. Eu tenho menos 8 para somar com menos 3. Então, vai ficar menos 8, menos 3. Então, eu simplesmente vou deixando o sinal de mais para lá, né? Agora, menos 8 com menos 3 são sinais iguais também. Eu vou repetir o sinal, que é o sinal de menos. E vou somar esses valores, que aqui, 8 com 3, 11. Agora, na letra E. Eu tenho menos 7 para somar com mais 2. Então, é a mesma coisa que menos 7, mais 2. Eu esqueço esse sinalzinho. Menos 7 com mais 2, eu vou... São sinais diferentes. Eu vou repetir o sinal entre 7 e 2. O maior é o 7. Então, eu vou repetir o sinal de menos. E vou subtrair, que dá 5. Agora, nós vamos olhar quando... No caso, a gente está resolvendo a operação de subtração. O que significa essa subtração? Por exemplo, aqui na letra F. Menos 4, menos, menos 12. Eu quero realizar a seguinte operação. Menos 4 com o oposto de menos 12. Esse menos, o significado dele aqui, é você juntar com o oposto do número que vem após ele. O que vem depois dele, o que está à direita dele. Então, eu tenho que juntar o menos 4 com o oposto de menos 12. Quem é o oposto de menos 12? O mais 12. Pronto. Feito isso, eu vou respeitar as regrinhas dos sinais. Sinais diferentes. Vou repetir o sinal do maior e vou subtrair. Que aqui 12 menos 4, 8. Letra G. Eu tenho mais 4, menos, menos 8. Ou seja, mais 4 com o oposto de menos 8. Significa que é mais 4 com mais 8. Porque o oposto de menos 8 dá mais 8. E aí, eu tenho mais 4 com mais 8, que dá mais 12. Agora, na letra H. Mais 9 com o oposto de menos 3. Então, é mais 9, mais 3. Porque o oposto de menos 3 é mais 3. E mais 9 com mais 3 são sinais iguais. Eu vou repetir o sinal e vou somar os valores. Letra I. Menos 2 com o oposto de mais 15. Então, eu vou fazer menos 2 com menos 15. E aí, eu tenho sinais iguais. Eu vou repetir o sinal e vou somar os valores. Então, deu menos 17. Letra J. Eu tenho mais 7, menos mais 3. Significa que é mais 7 com o oposto de mais 3. Então, mais 7 com menos 3. E aí, eu vou repetir o sinal do maior, porque são sinais diferentes. E vou subtrair. E na letra K, eu tenho menos 10 com o oposto de mais 20. Então, eu vou repetir o menos 10. E o oposto de mais 20 seria menos 20. Menos 10 com menos 20. Sinais iguais? Repete o sinal e soma os números. Então, deu menos 30. Bom, essa aula termina por aqui. Eu vou pedir a você para compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, da sua turma, do seu colégio. E também comentar se você conseguiu entender. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse conteúdo. E se você gostaria de dar alguma sugestão aqui para o canal de outra videoaula. Bom, bons estudos para você e até a próxima aula. E aí, vamos lá.